Bom dia pessoal do canal Minha Aranha Agrícola, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Estou aqui numa área de capim BRS Curumi, é uma área de cementeira nossa, mas também é uma área que está na altura de pastejo, que é a altura ideal de pastejo do BRS Curumi, na faixa de 80 centímetros, entre 80 centímetros e 1 metro. Essa área estava infestada com cigarrinha das pastagens, aquela área lá atrás também pessoal, é uma área que está quase deixando de estar, e ali em cima é outra área que também está infestada de cigarrinha das pastagens. Pessoal, na semana passada, na verdade foi o início dessa semana, a gente usou o Vetor, que é um produto biológico, para controlar a cigarrinha das pastagens. Esse produto pessoal, eu não conhecia, não conhecia nenhum biológico para cigarrinha, e eu comecei a usar, e hoje eu voltei aqui, hoje é quarta-feira, e eu voltei aqui na área, para ver como é que estava o efeito dele, e para atualizar vocês aí no canal sobre como é que estava o efeito do controle das pastagens do MBC Vetor. E eu estou surpreso pessoal, porque eu encontrei pouquíssimas cigarrinhas vivas aqui, bem lentas, parece que elas estão meio que bêbadas, meio que sonolentas, e a grande maioria, já encontrei elas mortas no chão, terminando de morrer, se debatendo no chão. Eu vou mostrar já para vocês aqui, como é que elas estão, elas estão bem lentas, antes a gente chegava, elas davam um salto bem longe, voavam, e agora aqui no Perreço Curumi, a cigarrinha das pastagens está diminuindo bastante. Eu nunca tinha feito nenhum controle pessoal, nem com químico e nem com biológico, já estava com bastante tempo, e esse ano ela veio com tudo, então chegou a época de controlar, e nós controlamos com o MBC Vetor, que é um produto biológico. Eu vou já falar um pouco mais sobre ele aí para vocês. Tem um depoimento aqui de um rapaz, que trabalha com ele, e eu vou mostrar para vocês o que é esse produto, tá certo? A gente vai ali naquela área também, aquela área pessoal, que é uma área que eu mostrei para vocês lá no último vídeo, é uma área de sementeira, é uma área que está no padrão ideal para o ataque de cigarrinha, que é uma área que é sombreada. Como eu falei, o sol que entra aqui, controla a cigarrinha e faz com que ela ataque menos. E aquela área lá, faz com que o ataque seja bem maior, veja só como ela está pálida, certo? Mas lá também o efeito da morte das cigarrinhas está igual a esse aqui. Muitas cigarrinhas mortas no chão. E para você que vai usar o MBC Vetor, pessoal, ou qualquer outro biológico para controle de cigarrinhas, você deve aplicar no pasto, quanto mais novo, melhor. Você tem que observar se está surgindo cigarrinhas na sua pastagem, quanto antes você aplicar o produto químico ou o biológico melhor, para que você tenha um controle mais eficiente. Esse aqui é o capim berra escurumi, é um capim que é suscetível a cigarrinha. Eu pensei que era mais difícil controlar a cigarrinha, por isso que eu estava demorando fazer essa aplicação. Esse negócio de ficar pensando, pensando, pensando. É só besteira, você tem que agir. E comprei lá o MBC Vetor, lá em Lago da Pedra, na integração rural. Apliquei aqui e rapidamente, em três dias aí, a gente já está vendo os efeitos positivos do produto biológico, que é um produto que não é tóxico, nem para o meio ambiente e nem para os seres humanos. E estou gostando muito aqui dos resultados. Então, pessoal, quando a gente chegava aqui na área que estava infestada com cigarrinha, que é essa área aqui, a gente se deparava com cigarrinhas assim. Olha só essa aqui. Aqui é uma cigarrinha. E a gente mal chegava perto e elas já voavam. Certo? Agora elas estão bem lentas, bem sonolentas. A gente chega perto aqui, tudo indica que elas já estão sendo atacadas pelo produto. Vejam só. Essa aqui já está morta. Morreu. Certo aí? Certo? Caiu. E tem outra aqui, tem duas aqui. Lenta, sonolenta. Certo? Lenta, sonolenta. E olha o tanto aqui no chão. Olha o tanto aqui no chão. Deixa eu baixar aqui um pouco para vocês. Essa aqui já está morta. Essa está morta no chão. Aqui tem outra. Aqui está terminando de morrer. Está morta também já. Certo? Aqui tem outra. Morta também. Muita cigarrinha morta no chão. É um efeito muito rápido, pessoal. Certo? É um efeito muito rápido. E o sintoma principal de que você está tendo um ataque de cigarrinha aí no seu solo é essa escuma aqui. Essa escuminha, como eu mostrei lá no último vídeo para vocês. E essa área, eu estou surpreso com a velocidade da morte das cigarrinhas. Como é um biológico, eu pensei que fosse demorar mais para que o produto contaminasse as cigarrinhas e começasse a causar o efeito positivo aí. É uma sementeira de berço curumim. Agora vamos ali naquele maior. A gente chegava aqui e já tinha uma revoada de cigarrinhas. E agora a gente entra. Percebam que ela deu uma judiada muito grande com esse capim aqui. Tem até um canto lá em cima que morreu já. Certo? Aí o desafio agora aqui é tentar salvar essa área de berço curumim. A gente aplicou o produto. As cigarrinhas já caíram, né? As cigarrinhas já caíram. Vejam só como está judiado. Está bastante judiado. Muito rápido. Segunda-feira, esse aqui estava um pouco verde ainda. Falando mais uma vez para vocês, pessoal. O momento ideal de aplicar o produto não é esse aqui. O capim está aqui com mais de um metro e meio. O momento ideal de aplicar o produto é quando a infestação está iniciando. Aqui a infestação está muito avançada. E aqui eu vou ver se eu encontro alguma cigarrinha para baixar para vocês. Está até difícil de achar. Mas vou procurar aqui. Ver se eu achar alguma aqui pelo chão. Olha aqui, olha. Deixa eu tentar dar um foco aqui. Aqui, olha. Cigarrinha morta. Cigarrinha morta. Terminando de morrer, olha. Bêbada. Sonolenta. É o produto agindo aí na cigarrinha. Aqui outra. As duas aí. Produto muito eficiente. Aqui outro pertinho. Vou cortar as três juntas. Vê. Foi aplicado segunda-feira. E olha só. Hoje já é quarta, né? Terça, quarta. 48 horas depois. A gente já tem uma diminuição enorme. da quantidade de cigarrinhas que estão voando aqui, né? Agora, a nossa maior preocupação é esse sintoma aqui. Eu vou falar com o pessoal lá da integração rural. Para ver o que fazer para a gente não perder as nossas plantas aqui, né? Porque a gente ainda tem ainda essa escuma aqui. Essas adultas aqui, elas já não vão mais colocar ovos. Na base dessas plantas, né? Acredito que todos os adultos aqui dessa área a gente conseguiu controlar. São esses adultos aqui, olha. E ali naquela espuma ali, a gente vai ter... Tem as nifas de cigarrinha. Que vão eclodir. E vão se tornar adultos também. Mas enquanto elas não se tornam adultos, elas vão causando esse prejuízo aqui. Elas vão sugando a ceiva. Elas vão injetando toxina. Mas acredito que pelo menos a parte adulta a gente já controlou. Bom pessoal, falando um pouco agora sobre o vetor. Tem um contato aqui muito especial aqui no meu zap. Que é o Mano. Ele é o representante comercial do produto, do vetor. E ele me deu umas orientações sobre o produto aqui. Eu vou colocar aqui a conversa que eu tive com ele. Para vocês terem uma noção do que é o produto vetor. Estou muito satisfeito. Em dois dias aqui, as cigarrinhas já estão quase todas no chão. Mortas, né? As que não morreram, estão morrendo já. Tem pouquíssimas que estão voando ainda. Mas vejam só o que o Mano falou aqui para mim sobre o produto vetor. João Bruno, minha joia. Como é que você está? Como é que está o nosso Maranhãozão aí? Tudo na paz? Tudo certinho? Não, a gente sabe sim. Ele é um composto de fungos e bactérias. Ele é um biológico da nova geração. Está vindo do mercado de fungos. Qual é o diferencial dele? Ele tem ação de choque e residual. Então, quando as pessoas usam um produto biológico, geralmente tem que associar. E a infestação está alta, deve-se associar a um químico para fazer o controle, né? E o MBC vetor não precisa. Entendeu? Estou com uma infestação alta aqui, altíssima. E o que aconteceu? Eu fiz a aplicação do biológico. Não apliquei o químico, porque o Mano me garantiu que o biológico vai dar conta. Por quê? Porque ele tem o efeito ali no momento e também tem o efeito residual. Então, as nifas que vão se tornar adultas depois, o produto ainda vai conseguir fazer o efeito nela. Certo? Então, vamos ouvir com o resto do áudio para ver o que o Mano está falando. As bactérias têm essa ação. Então, assim, são bactérias aeróbicas que produzem um efeito metabólico muito forte nos insetos. Automaticamente, eles não têm mais força para voar. Então, eles já caem e morrem automaticamente. O produto é composto por essas bactérias, que são produtoras de ações metabólicas. Metarrizio robertsi, tá? Ele tem ação também, além de cigarrinha, percevejo, mosca branca, ácaro, tripes, coxonilha, picudo do algodão. Enfim, ele tem ação também no carrapato. O carrapato, tá? É o metarrizio, não usamos o anisoplei. Usamos o robertsi. Além do robertsi, tem a isária. E tem também bovéria. E o segredo industrial também tem algo a mais, tá? Que é a forma de isolar os fungos para eles poderem conviver com as bactérias no mesmo ambiente. O segredo desse produto para ele funcionar é agitar o tambor. Toda vez que você for usar ele, que você vai usar ele, você tem que agitar pelo menos umas 20 vezes. Então, uns 20 sacode nele, tá? Esse é o segredo dele. Então, tá aí, pessoal. O vetor é um produto biológico que tem efeito momentâneo e residual. Então, você vai ter um controle mais duradouro. E o segredo dele é agitar. Quando você for aplicar, você agita bem. E outra recomendação, o produto não pode ser exposto à luz solar intensa, né? Tem que ser guardado dentro do ambiente. Usou, guardou. Porque ali dentro tem seres vivos que não podem pegar calor excessivo, tá certo? Então, fica essa dica aí do canal Minha Arinha Agrícola. Controle de cigarrinha das pastagens na prática aqui, tá certo? Na prática mesmo. Estamos passando pelo que vocês estão passando. E fica aí o vídeo todo especial para vocês, valeu? Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu like. Esse aqui é o Capim Berres Curumi. É suscetível à cigarrinha, mas é muito fácil controlar a cigarrinha dele. Tô achando muito fácil. Nos próximos vídeos, nós vamos mostrar o acompanhamento aí, né? A continuidade e ver se a cigarrinha volta, se ela realmente finaliza 100%. E vamos postar para vocês. Vamos postar aí os resultados da cigarrinha no Capim Berres Curumi. Valeu, muito obrigado. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho